Gente, eu tô aqui mais uma vez pra conversar um pouquinho com vocês E hoje eu quero dar uma sacudida nas pessoas que estão me assistindo sobre amor Gente, esse capítulo da minha vida, eu acho que, eu já falei sobre isso, que eu sempre amei demais, né? Que eu sempre fui uma pessoa dada, como diz a minha mãe, sempre fui uma pessoa que fez demais, né? Então, assim, isso às vezes me incomodou bastante Porque o que eu seguia, era o que todo mundo seguia E o que a gente, quando a gente tá no meio desse todo aí, desse todo mundo, dos nossos coleguinhas Quando a gente dá muita atenção pelo que o outro tá falando, pelas dicas que o outro dá A gente se esquece de uma grande coisa, cada pessoa é única Então quando você entende que existe uma força, eu não sei qual o nome você chama Eu chamo de Deus e às vezes de Universo Mas essa força, quando a gente entende pela física quântica, é como se fosse uma bola gigante Imagina você, uma bola gigante, cheia de energia e que pode criar tudo Você é o Criador Vamos imaginar você agora nessa situação Então você é o Criador, você pode tudo, você tem tudo O que é importante pra você? Eu posso tudo, eu tenho tudo? O que eu faço? Então, o que eu entendi, o Criador se multiplicou Dando uma centelha divina pra cada um de nós O que é essa centelha divina? Essa alma que você tem dentro Então, às vezes, eu acho impossível a pessoa não questionar O que é que acontece na vida? O que eu tô fazendo aqui? Pra onde eu vou? De onde eu vim? E às vezes a pessoa para por aí e começa a falar Não, estranho é complicado demais Deixa acontecer Gente, não deixa acontecer Porque existe muita gente se beneficiando desse deixa acontecer de vocês Estão fazendo vocês escravos E hoje eu espero que vocês rebentem esse negócio E fala escravo, eu não vou ser mais Chega Entendeu? Porque a vida, gente, é linda Então, se você imaginar por essa premissa que o todo te criou E ele fez você único Porque ele quer justamente isso É uma coisa que, assim, às vezes eu não gosto de falar sobre religião Mas, às vezes, é importante citar Imagina se todo mundo fosse igual Ou se todo mundo seguisse igualzinho uma doutrina Então, eu penso assim Que o criador, ele quis distribuir experiências Então, vamos imaginar que você pode fazer o que você quiser Isso, você pode Eu tenho livre-arbítrio Então, essa é a parte gostosa do negócio Que você tem livre-arbítrio Você tem que ser diferente de todo mundo Então, cada pessoa que vem aqui e faz uma coisa diferente É grandioso Porque o todo teve uma experiência diferente Agora, se todo mundo seguir Todo dia acorda Vai pro trabalho Volta pra casa Você tá seguindo uma matriz Você tá seguindo um robotismo Que não é o que Deus quer Então, o primeiro indício de que as coisas estão erradas Você tá triste Você entristeceu Gente, eu acordo E rinchando igual uma égua, véia É isso As pessoas falam Você é doida Porque você tá rindo por causa de tudo Eu sei Yes Eu estou rindo por causa de tudo Porque tudo na vida tem uma explicação Então, agora Quando acontece uma coisa assim Que eu não tô esperando Eu falo Qual é a coisa boa que tá vindo agora O que que vem depois dessa Então, eu já acredito que vem uma coisa melhor Que às vezes Todas as vezes Que eu estava apegada em alguma coisa O universo veio e me tirou aquilo Eu fiquei puta da vida De repente eu falo Puta que pariu O que eu estava presa naquilo Que eu não acreditava Que o universo tinha uma coisa melhor pra mim Então, hoje Eu fico feliz Quando as coisas dão Diferente do que eu pensava Porque eu sei Que existe uma força maior Do que os seus desejos E se você deixar Essa centelha Seguir a intuição Por isso que as pessoas falam Pra seguir a intuição Se você deixar essa centelha trabalhar Ela faz coisas que você não imagina Isso é o salto quântico Então, meu celular caiu Levantou O vídeo parou Eu perdi o fio da meada Mas, enfim Eu acho que eu falei bastante Eu estou muito feliz De poder compartilhar com vocês Um pouquinho mais Do que eu tenho aprendido nesse tempo E eu acho que A gente precisa Voltar mais pra você mesmo Ser esse grande eu que você é Que você já nasceu pra ser E não importa o que vão pensar de mim Não importa o que os outros pensam Ou julguem sobre você Seja você Você não está aqui pra ser igual ninguém É exatamente isso que te faz perfeito É exatamente isso que você veio fazer aqui Experienciar coisa diferente Pra que a centelha O todo Experiencie algo diferente Então, é isso que eu estou Querendo chacoalhar vocês Ame diferente Deixa o outro ir Continua amando Continua mandando amor Porque ele volta Ele às vezes precisa só de um respirar Precisa de um sentir sua falta Entendeu? Então, assim As pessoas foram ensinadas muito errado E o pior de tudo É que a gente está seguindo O que todo mundo falou pra você E que essas pessoas não são felizes Que essas pessoas não sabem O que ensinaram pra elas E nunca tentaram achar uma coisa diferente Então, é isso que me dói mais Quando você segue O que a maioria fala Entendeu? Mas a maioria também não está feliz Então você está seguindo o mesmo caminho De um monte de gente infeliz Então, o que você está fazendo? Acorda Sai fora dessa vida Entendeu? E foi isso que eu fiz Eu chutei o balde Falei Onde estão elas hoje? Então, é um caso se pensar Tá bom? Gente Eu falei bastante Mas o negócio confundiu aqui Porque caiu o celular E eu queria continuar falando sobre esse assunto Eu confundi as ideias aqui Mas é isso Amor próprio Auto amor Quanto você decidir Que você vai se amar primeiro Que você vai descobrir quem você é O que você gosta de fazer? Ah Eu gosto disso Eu gosto daquilo Às vezes Você está fazendo tudo Que todo mundo gosta Menos do que você gosta Só pra estar no meio Você não precisa de meio nenhum Você precisa só de você E é isso que é doloroso Porque as pessoas não pensam sobre isso Igual eu falo muito Quando você está sentindo as suas dores É só você Só você sabe O prazer e a alegria que você tem E também as dores Então Por que você está seguindo o que os outros falam? Por que? Por que? Por que? Por que não faz isso? Para agora E exatamente Eu peço pra mães e pais Que tiverem filhos assistindo Ou tiverem filhos que não estão assistindo esse vídeo Eu tenho o canal All for Love Que eu vou começar A fazer webinários Com jovens e adolescentes Até pra gente tentar entender essa questão Porque eu vejo uma sociedade crescendo doente Então se essas crianças que vêm Elas estão seguindo esse mesmo parâmetro De seguir Trocando de relacionamento Um amigo te traiu Você não quer consertar Você só quer julgar Só quer falar O outro que é errado Eu sou perfeita Mas você está um buraco por dentro E aí o outro que é errado Sempre o outro é errado Enquanto você não tomar a dor pra você Falar Não Eu preciso mudar Eu preciso melhorar Até pra eu não sentir mais Essas dores Quando o outro me deixar Então essa comunidade Que na verdade é um projeto Que chama All for Love Eu quero ensinar pra essas pessoas Que estão começando agora na vida Inclusive pra crianças Adolescentes que estão em orfanatos Que os pais delas Fizeram o que puderam fazer Sabe? Então assim A gente precisa dar esse lugar Pra esses nossos ancestrais Isso é lindo É a meditação que eu vou deixar aqui pra vocês Quando você abraça a sua linha ancestral Quando você olha pra sua mãe E pro seu pai Enxerga além deles Teve uma fila enorme de gente antes Por que que essas pessoas teriam sido diferentes? Mas você Agora Tá entendendo que você pode ser diferente E você deve ser diferente Você deve buscar uma coisa diferente Mas o que aconteceu Não volta Então torne você A mudança desse mundo É isso que eu quero com esse projeto Ensinar o máximo de pessoas a amar Mas primeiro o amor é amor próprio Então não venha me dizer que isso é balela Porque eu tô testando isso na minha vida Então hoje Quando você tem muito amor Você não aceita isso daqui Então eu a minha vida inteira Eu aceitei o mínimo Porque eu não tinha nada por mim Então todo mundo e todos Eu apreciava mais os outros do que eu mesma E isso que me fez sofrer Então deixa a reflexão Curta esse vídeo Comenta Compartilha Porque Gente Eu só quero Ajudar o máximo de pessoas A abrir a mente Pra esse auto amor Que me fez Alçar Voos Que eu jamais imaginei Na minha vida Então eu quero que vocês também Alcancem essa plenitude Essa felicidade E sei quem vocês são Ok? Beijo de luz Curta Comenta Eu não gosto de ficar falando essas coisas Eu acho chato Mas É importante Porque eu sei Que quando você curte Quando você comenta As pessoas têm mais visibilidade Então aparece lá nos populares E a gente consegue salvar mais gente Então é isso Beijo de luz Eu amo vocês Fiquem comigo Pra sempre Tchau